Música Maluxira, ITR, segmento 7 minutos, Timor-Leste, nessa nação democrática, NBFN, realiza a festa da democracia de Rússia e a eleição parlamentar. No partido, NB Manan, se hala a composição do governo. Também, ITC Russo, ex-governante, no academista, Sira Nini Hanun, no explicação com a composição do governo Ida, NBD, no efetivo, na nação Timor-Leste. Turma e acompanha a entrevista Ida Russo e a minha colega José Raimundo, o academista no ex-governante Valentim Siménez. Calam dia, telespetadores, no ouvintes, Rádio e Televisão Timor-Leste, fila rica sua, e a segmento 7 minutos. Maluxira, NB Manan, se hala a entrevista Rádio e Televisão Timor-Leste. Há, nesta nação democrática, nesta nação democrática, o partido, NB Manan, e a eleição parlamentar, se forma o governo. Também, ITC Russo, a ponto de vista do governo, quando a UINSA, se forma o governo, NBD-Diak, a ter uma garantia de desenvolvimento, NB, transparência, no nosso balanço, Bairro e Marhoto, Iharai Timor. Também, é muito, como é o estúdio RTTL, ex-governante, no nosso academista, Valentim Siménez, a Calandia. Calandia, obrigado, Barak, RTTL, NB, convidamos a prensa e segmento 7 minutos, a completar a notícia em Calandia. Mas, antes de tudo, eu vou reunir a Calandia, telespetadores, no nosso rádio, Televisão Timor-Leste, e nós vamos partilhar a ideia com o tema. O ex-governante, nosso academista, tem explicação, então, com o INSA, o governo de NBD, e aí tem o Rai no INSA? E o Rai Roto-Roto, e a NBD, depois de Itahalutia, eleição geral, depois de povo, de Síria, tinha nenhuma opção, atuílipartido, nem mesmo, com o Rai Roto-Roto, quando o resultado pronunciado, esse tribunal, que é o Supremo Tribunal de Justiça, ou o Tribunal Constitucional, e aí tem o Tribunal de Recursos, o povo Roto-Roto, eleitor Roto-Roto, Itahot-Roto, preocupa com o INSA, e o INSA forma o governo. Agora, o INSA forma o governo, nem compete para o partido mais votado, o partido, nem mesmo, declarado o vencedor, e a eleição geral. E aí tem o caso, e o contexto do CNRT, mais votado, mas é a maioria simples, nem relativa, nem maioria absoluta. Então, agora, o CNRT, o presidente do partido, o senhor, 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 E a teoria do Estado é o modelo Lima, a reforma o governo. E da primeira o Lima, o modelo de grande exclusão. Exclusão significa, segundo o que é que o partido mais votado, o partido vencedor, não é o governo. Não é o partido cedo, ou a sociedade, o grupo social, que é o elenco de governação, a forma o governo. Mas também a maioria absoluta. A maioria relativa nem a maioria simples. Então, a maioria simples. Então, exige partido mais votado, a parte mais votado, o partido mais votado, o segundo modelo. Segundo o modelo, não é mesmo que ita roto qual é, ita qual é a nova incidência parlamentar. O modelo, não é o barato que o país africano, então, tenta atratar, não é? O país europeu, portugal, por exemplo, então, com o ato, o ensa, adapta o modelo, não é? E a formação do governo, ou sustenta o partido mais votado, a forma o governo, ou contou o mandato, não é, roto. Sai, não, para a incidência parlamentar. Incidência parlamentar significa partido mais votado, mas que nem a reta a maioria absoluta. A reta a maioria relativa, simples. Nem o que começa, mas bem, nem tem que surar o apoio, partido segundo mais votado, ou partido que considera ser, que nem a reta a assento parlamentar, mas os resultados, eles são gerais. E nem te abeliam o Fretlin, segundo mais votado. Então, mesmo o CNRT, 31 cadeiras, Nebel e Bamesac, o acordo, incidência parlamentar, o Fretlin e a parlamento, Nebel avançar assim. Incidência parlamentar exige acordo, e da rigoroso, entre partido mais votado, segundo mais votado, a Tubele sustenta malu. Partido segundo mais votado, o partido, se acertou, lá precisa também o governo. Também o governo. Agora, por exemplo, o CNRT, o primeiro mais votado, não é o que começa a incidência parlamentar, o acordo, de Ansanê. Bom, o CNRT, o que acontece? Mesmo 31 cadeiras, 31 cadeiras, o que acontece? Mas tem que surar o apoio, o apoio é isso aí. Se a cara que atua lá, o que está rolando, então, o programa tem que tomar o governo do programa. Não é perigoso, é importante, lembrar. O programa é preciso, mas o meu programa, se eu não me lança, a campanha eleitoral, a propaganda eleitoral, durante a campanha eleitoral, então, a Tubele considera, já estamos no programa de grandes opções, então, a Tubele executa, se não, se não, todo o mandato de mata, que é cinco anos. Não é incidência parlamentar. O terceiro modelo, então, o modelo, não é o governo de grande inclusão. Agora, o governo de grande inclusão, Nenê, partido mais votado, Nia, tem que convidar a Ema, Cira, Timoruan e Raylaran, o Partido, mesmo que o Partido Independente, a ONG, a Sociedade Civil, a Acadêmica, o Cira, incluindo, a Sociedade de Sérgio Nebemaca, Itabolo, o Diham, o grupo desfavorecido, o Cira, o Nenê, o Renan, o Itimono, o Itabolo, o Diham, o Grupo Sérgio Nebemaca, a Sociedade Nebemaca, o Lima, em, lá completo, e sim, lá completo. Cira, e a Sérgio Nebemaca, o Direito Político, Cira, nós, vamos votar, Bela convida, Cira, o Partido, o Governo, agora, ainda não dependemos, o Partido mais votado, a convida, ou a convida, é, o Sérgio Nebemaca, o Partido, lá os membros do Partido, Bela, a parte, e a minha gobernação, e, ainda, temos, o Cora, o Tiro, o modelo, o Nenê, o Diaco, e, o modelo número 4, o Nenê, o Itabolo, o governo tecnocrata, e, ainda, na sua excelência, Presidente da República, o Dr. Zé Ramos Horta, exige, o Partido mais votado, a tu considera, a tu reforma, o governo Nenê. Agora, o modelo, o Nenê, o modelo de Diaco, quando a gente tem, o governo tecnocrata, o governo, a tu, a gente, o técnico, o especialista, o maté, o maté, o curso especializado, e, o ensino superior, e, a área, o Iguém, a tu, usa, o governo Nenê. O partido mais votado, a tu, o primeiro-ministro, o Bola, o Sira, o considera, o Sira, o mérito, o maté, o, o Bola, o Partido, o governo. Só que, tecnocratas, o Nenê, o efeito, o Mane, o Sira, o Mane, o Bola, o Gobernação, o Sira, o Hare, o Liuba, o Sira, o Nenê, obsantoma, o Hala Programa, o governo, o Formula Orçamenta, o Estado, o Sira, o Domina, o Gobernação, o Sira, o Supera, O poder político é o parlamento nacional. Nem liam os programas dele. Estamos lá, nós somos partidos, não somos. Estamos em uma técnica. Fomos em uma técnica, somos tecnocratas, somos especialistas, somos em uma profissão acadêmica, somos em um nível, em um grau de intelectualidade, somos em competência linguística, por exemplo. Minha experiência tinha nada que serviria a função pública e a história privada e a sociedade civil. Lembemos que a experiência barra com o desenvolvimento do país, construção da nação, é muito bom a atual parte e a elenco da governação. E também o modelo da Neberdiag, e a Europa, primeiro, eu estou a fazer exemplo, a Europa, Diaglima, e a Itália. A Itália tinha lima lima, o governo, o primeiro-ministro da Háloa-Tenianara, não é o modelo da União, a forma a governação de Diag, a toda a Itália saiu a crise financeira, saiu a crise social, não é bem mais senhora a Itália. E o governo da Naciona, o governo da Naciona, não é o governo da Naciona, mas também o governo da Inclusão, só se utiliza, só se utiliza quando a instituição está lá, lá fora, partidos políticos lá. A gente tem que dar órgãos eleitorais na medida que a eleição era assim. O modelo da Itália usa, e no momento, a gente tem que dar transição. Depois de referência do outro, um tempo, quando mais, antes de restar a independência, a gente usa o governo da Naciona também. As instituições democráticas estabelecidas, e a Itália também tem que dar uma crise política depois do Fundo Narco, depois do referência. Então, o modelo do Limão, agora, do ponto de vista teórico, Itáqualeia, agora o Rússia vai, então não é o partido mais votado, o partido mais votado, é o NRC, mas quando a gente tem a formação do governo, depende totalmente, então não é o governo da Naciona. O governo da Naciona é ex-governante, e o acadêmico da Naciona. E o modelo do Limão é efetivo, o que é o tempo e o Timor? O modelo do Limão é o dia 4, mas depende do tempo, não depende do espaço. Por exemplo, a Unidade Nacional, o dia 5, agora é a transição. Agora, o modelo do dia 5, é o modelo entre o dia 5, o modelo tecnocrata ou o modelo de grande inclusão. O que é o dia 5, é o meu opinião. Também, nós consideramos que não é recurso humano, não é? Nós temos que ter o capital humano, mas agora, o dia 5, agora forte, não é? Ele considera, ou forma, o governo, embora o partido, não é o que ele está. Ele está. Então, você tem entrevista para esse segmento, o segmento de São Uhenian, formos anuí em rumo para o governo fungatone, para que o governo não é eficiência, não é o desenvolvimento do dia 5. Nós somos acadêmicos, nós somos cidadãos de timor, primeiro, a carregada foi para o CNRT, e depois, aproveitamos o governo, e agora, o CNRT, e a competência, tomamos o governo. Agora, o que é, nós temos que aproveitar, e ter a cobertura, e ter a cobertura, e ter a cobertura, e ter a cobertura, não temos que Comisão, mais não considera, e ter a cobertura, Tôi considero e todos as opiniões consideram, que o governo do dia, o governo do dia. depende mon es洲, e o governo do dia, e ter a cobertura, temos queyorum, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL